O objetivo principal é assegurar o HD inimigo e enviar todos os dados. A localização está no seu mapa sátil. Bora para o Forte! Vamos pegar aquele contrato do Forte, sai! Você está perdendo o terreno. Olha o helicóptero chegando aí. Olha os caras pulando. Já pegaram lá. Ação que todo mundo joga. Acercaram em mim! O primeiro vai ser! Batei um! Pera aí, liberate! Tu corre! Porra, porque tu vai lá no aberto? Tô mal! Preciso de ajuda! Chama ajuda! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Andre! Oi! Estou aqui, ó! Tô contigo! Valeu, cara! Estou aqui embaixo, tá? Estou longe de ti! Tô aqui embaixo, tá? Tô longe de ti! Tá! Colega de esquadrão liberado para remobilização! Tô aqui embaixo, tá? Tô longe de ti! Colega de esquadrão liberado para remobilização! Que porra! Tô com ele! Inimigo de esquadrão liberado para remobilização! Tô com ele! Olha o cara! Ó, eu vou soltar a broma na minha. Não sai daí! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Aqui, onde eu tô? Ah, macho. Ah, merda. Bem na hora eu fui trocar a câmera, velho. Tá que nem minha filha. Porra! Vai, cara! Ô, André, olha por nós aqui de cima. Tá um caído, Thiago. Brasileiro, não vai mais nada. Traz-te, André. Liberace, tô aqui dentro? Acabou a bala. Dentro, entra, entra. Eu não sou maqueiro, mas eu te ajudo. Acabou a bala aqui, tem dois caras aqui. Acabou a bala do cara lá. Tá um caído. Tá um caído. Tá um caído. Tá um caído. Boa. Tá aí embaixo. Tem arma aí, ô gordo. Tem as armas do cara aqui. O grado dele correu, o grado dele correu. O grado dele correu. Tá maluco. Tem grana aqui. Vai subir lá. Vai subir lá. Vai subir ali em cima de novo, no porte. Vamos que tá abandonado forte. Passa a plate. Dinheiro, aqui. Vamos. Armando viena. Forte é nosso. Dá pra alvante, hein. As armas já tá liberadas aqui em cima, hein. Ligar de aproximação. É uma zona de altura realocada. Opa, quem jogou essa bola? Esse gás. Seu gás. Dá o dinheiro aí, eu vou comprar vant. Tô tirando aqui. Tem que entrar aqui embaixo. Ah, ninguém tá... tá dando tiro em vocês. Sim O contrato falhou. Objetivo perdido. Tem que tentar pegar o bagulho aqui, daí o corte não tá nosso ainda, velho. Quem é que pegou a chave do bagulho? Não pegou a chave? Não, não. Se fosse nosso ia dar pra ver o radar, entendeu? Sua equipe entrou na zona segura. Tem uma merda que aparece aqui. Oba! Olha o helicóptero. Tem pulo marcado. Ah, ele pulou, velho. Ó, os caras acompanham a gente lá. Despeita inimigo. Acho o cara não saiu do ar aí. Não, não. Inimigo marcado. Inimigo descendo na A.O. Tá na loja de contas aqui. Movimento inimigo. O cara me leva. Sniper em cima do voo. Janela lá. Nossa. Na janela, na janela tem cara. Tem pra nós, liberate. Tá muito longe, velho. Ah, é o verde saiu. Tem que ficar aqui também. Minha. 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 Minha pila. Minha pila. Não, não era liberar, tirou o André antes que estava longe. Não, não era liberar, tirou o André antes que estava longe. Não, não era liberar, tirou o André antes que estava longe. Não, não era liberar, tirou o André antes que estava longe. Não, não era liberar, tirou o André antes que estava longe. Não, não era liberar, tirou o André antes que estava longe. Não, não era liberar, tirou o André antes que estava longe. Não, não era liberar, tirou o André antes que estava longe. Não, não era liberar, tirou o André antes que estava longe. Não, não era liberar, tirou o André antes que estava longe. Não, não era liberar, tirou o André antes que estava longe. ae 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 Achei no meu céu, que beleza Olha o local disso aqui, velho Olha o local disso aqui, velho Tá doido? É aqui na frente, velho O lugar se aproxima, zona segura realocada Que jogo, velho Ó, já vamos avançar, já vamos Já vamos adiantar É muito aberto aqui Vem, 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 vem Essa arma gruda dentro de quem? É minha É boa 60 balas Eu tenho outra Vamos pegar esse prédio aqui, ó Que a gente consegue ver quem tá em cima da ponte Puta que pariu, moleque não sossega em nenhum lugar, velho Vai dar de frente com o time ainda Quer ficar na casa que vocês estão aí? Não Tá junto pra caralho Aí, pronto Já era aqui Casa Casa, caixa Granada de detecção aqui Como é que sabe ele ensina essa merda? É aqui, ó Sua equipe tá na zona segura Vai por fora Pegar exclaimor Vou botar na escada aqui Pegar exclaimor, vou botar na escada aqui Ah, aqui já achei, ó Já foi saqueado Escada aqui, pô Na lateral Tem que sair e vir na lateral Mas tem uma escada aqui pra descer Mas tem uma escada aqui pra descer O resto Loucura, né, velho? Vou descer, só bater, velho Tá, ó Vamos focar agora em ver onde é que tá os caras É na rua Ó, tem um buraco que maravilhoso Ó, tem time aqui, ó Tem time vindo daqui, ó Tem que marcar lá, ó Se ele atravessar a rua, vou rasgar Ah, faz isso Não, não, não vai dar Tô vendo, tô vendo, tá longe Tá longe demais Tô vindo com gás agora Soldado inimigo chegando Tem um buraco Tem um buraco aqui também, ó Tem um buraco aqui também, ó Doze pra caralho Doze pra caralho Tem um buraco aqui Ó, fora aqui ó, ó Desculpa Tirei o escudo Cuidado das costas aí Olha o sniper no chão aqui, velho É, tem um maluco bem aqui, olha lá o cara lá Vindo lá, vindo lá Olha lá, tá todo mundo bem aqui Tirei colete, todo colete do cara Mentira, 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 mentira O inimigo chega lá também Olha os caras chegando aqui O carro está baixo Chegaram aqui os caras Presta atenção no cara dos carros, acabou de chegar um carro Tem cara aí embaixo de nós ó fechou em nós velho ó meu deus nossa oh my god solta eu tenho aqui lá eu tenho vou dropar aqui embaixo meu cuida para não subir a escada esses malucos embaixo da gente que pegou um quadro aqui ó eu coloquei lá deitei lá e aí embaixo como os caras e a gente fica de cima como os caras entendeu no final a gente se mata exatamente no final a gente dropa as armas e vai tudo no soco e os caras tava no puto abertão passando o cara tá com um e a equipe entrou na zona segura os caras estão tudo aqui peraí 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 o o põe que lembra na escada velho que é que é que eu não tenho eu não tenho eu tenho que cuidar de mim não só eu deitei no cara aqui está lá ainda nossa eu cheguei de novo tá lá ainda cara depois pega a ponte Mano, ele falou que vai pra ponte Ó, é isso aí, gurusado, vocês estão aí embaixo, a gente vai pra ponte Ó, cuida aqui, ó, cuida aqui, ó Vão sair os caras do prédio ali agora Ai, a gente sempre se fode, velho No leste, vão sair os caras do leste agora, ó lá, ó Derrubei um ali atrás, derrubei um ali atrás Aqui, ó, derrubei um ali atrás Boa, time, time white, time white Boa, caralho Tem gás por perto, vamos para a segurança localizada Ó, vem ponte, vem ponte, os guris que eles vão tomar clamor na cara Vem ponte, vem ponte Ó, vai sair um aqui, ó Pega o cover aqui, ó, guris Ô guris, pega o cover aqui Cover no meio aqui, ó É tudo aqui embaixo, ó Tô todo saindo de gás agora Peguei Boa Aê, caralho, só na estratégia saí Porra Primeira vitória, buceta Chupa pra mim, mano Pegamos o high ground Ganhamos, velho Porra Aquele prédio ali foi acabado É só pegar o prédio mais alto É só pegar o prédio mais alto do círculo Acabou Oi, eu vou, eu vou sair, eu vou sair pra pegar meu sushi, falou Depois a gente joga Falou, valeu, valeu Valeu E aí, goi, manda lá no grupo Eu vou, eu vou mandar aqui também Como é que eu vejo Não dá pra ver nada, mas Ah, não dá pra ver, tipo Ai, Luiz, eu só fui tu sair, porra Sei que dá pra ver Abri o placar Aqui, ó, dá pra ver sim Meu Deus, eu dei 3 mil de danos Vocês deram 700 cada um Vontade de arrebentar vocês Matei 5, vocês mataram 2 cada um Tá bom, mano Foi essa aí, a gente ganhou Ganhamos na Estrategia Estrategia Valeu, fui Valeu Falou, falou Tchau Tchau Tchau